O incêndio deflagrou por volta das 21 horas do último sábado, na localidade de Massavana, no distrito de Jangamo. Suspeita-se tenha sido provocado por uma fogueira aberta. As chamas, em curto espaço de tempo, propagaram-se e destruíram uma cozinha e a casa, todas de construção precária. No interior da casa, estavam dormindo três crianças e morreram carbonizadas. As informações escolhidas no terreno indicam que a mãe, na noite do dia em que ocorreu o incêndio, passou o telefone aos menores para que se dirigissem na casa onde iam dormir para iluminar e para poderem dormir. Só que a mesma mãe nos dá informação de que na cozinha, no final da tarde, deixou lá a fogueira e devido ao mau tempo que se fazia naquele dia, proporcionou a rápida deflagração do incêndio, tendo consumido a cozinha e alestrou-se até a casa onde encontravam-se a dormir os menores, onde realmente a casa ficou toda ela consumida. Sobre a tragédia no distrito de Jangamo, o Serviço Nacional de Salvação Pública em Iamban apontou a irresponsabilidade dos pais que precipitou a morte dos menores. O SENSAP explica que tem sido recorrente nas comunidades onde há construções precárias, pais furtarem da sua responsabilidade contra incêndios mortais. As crianças não sabem realmente o que devem fazer no caso de surgir algum sinistro. É preciso que as crianças estejam acompanhadas pelos pais. Como vimos, aqui todos são menores 11, 8 e 4 anos de idade. Ninguém tem uma idade assim superior capaz de auxiliar as crianças. É um comportamento negativo por parte dos pais e que deve se corrigir. Nós apelamos muito aos nossos pais que não devem realmente deixarem crianças sozinhas. Além de fazer três vítimas mortais, o incêndio do povoado de Massavano, no distrito de Jangamo, reduziu a cinzas diversos bens da família. Este é o segundo sinistro mortal que se registra em menos de um mês na província de Iamban. O primeiro deu-se na cidade de Machis com dois óbitos. Outro sim. Quando estávamos a fechar a edição desta reportagem, recebemos informação da ocorrência de um outro incêndio no bairro Xamboni 2, na cidade de Machis. Do sinistro, não há vítimas humanas a lamentar. Há, sim, a destruição de uma casa e uma cozinha, todas de construção precária.